Ontem Viu que eu reservasse a mesma mesa E me deu toda a certeza Que amaríamos Olhando os castais aqui presentes Fui ficando impaciente Aqui nesta mesa triste Ela se foi como fumaça de um cigarro Que o vento consumiu após o trago Sumindo como gerdo no isque Se ela não aparecer Então serei mais bom A dançar sozinho no meio do salão No compasso de um bolero Ao som da mesma canção Que eu ofereci pra ela Vou deixar meu endereço na toalha Nesta mesa Porque pode ser que alguém No fim da noite Irá perceber Que estou embriagado Como rir por ela Se ela não aparecer Então serei mais bom A dançar sozinho no meio do salão No compasso de um bolero Ao som da mesma canção Que eu ofereci pra ela Vou deixar meu endereço na toalha Nesta mesa Porque pode ser que alguém No fim da noite Irá perceber Que estou embriagado Como rir por ela Eu vou deixar meu endereço na toalha Eu vou deixar meu endereço na toalha